O que você acha que é construir uma carreira? Qual é o pilar de você construir uma carreira? Porque a gente vive muito essa cultura do bico, do trampo, pular de um trabalho para o outro. Mas como é que eu faço para entender que o que eu estou fazendo ele vai progredir e não ficar andando para o lado? Só deixa eu até... Eu acabei de passar um raciocínio que eu queria... Nessa minha mentoria que eu estou fazendo aqui, com vocês não, mas que eu estou fazendo na minha empresa, teve uma pessoa que comprou a mentoria e começou a falar Ah, mas o fulano de tal se deu bem. Ah, o outro não sei o que, o outro... E eu comecei a falar para ela... E você? E você? Você está se preocupando com os outros ou com você? Não, mas é porque o outro fez assim, o outro não entregou resultado e foi promovido. Mas e você? O que você faz para você? Aí ele deu uma resposta, falou... Ah, a gente estava em outro assunto. Ele falou... Ah, porque eu já pago muito imposto, não quero ajudar mais ninguém, porque eu já pago muito imposto. Eu falei para ele, essa sua rigidez de analisar o outro, de falar que já paga muito imposto, que você já faz tudo, e ele preencheu uma ficha antes da gente começar, que ele entregava resultado, que ele era bom para caramba e tal, e eu fiz a pergunta, me fala três coisas boas e três coisas ruins que você faz. As três coisas boas ele respondeu muito bem, e as três coisas ruins... A primeira, realmente, ele falou, eu preciso melhorar isso. A segunda foi mais ou menos assim, eu sou um ótimo pai, por isso às vezes eu mimo demais meus filhos. Então você está fazendo elogio, e por isso você está errando. Não, isso não é um erro. O erro é, eu, no meu caso, eu sou cabeça dura. E às vezes eu me ferro por ser cabeça dura. Então ele não soube dizer os três erros, os três problemas que ele precisava melhorar. Mas tudo ele era bom. E julgando, o outro foi promovido porque isso, né? Mas e você? Você está rígido, se comparando com os outros, porque você está frustrado, porque algo não está funcionando. Olha para você, entendeu? Então a entrevista de emprego, olha para você, o que você é bom de fato? O que você tem que melhorar de fato? Quando a gente tem claridade de raciocínio, quando a gente tem autoconhecimento, a gente sabe o que a gente é bom e o que a gente é ruim. E você vai estar mais preparado para a entrevista de emprego para fazer as perguntas certas. Se eu sou bom nisso, eu preciso saber se essa cadeira que eu vou sentar, eu atendo. Agora, se for as coisas que eu sou ruim, eles precisam das coisas que eu sou ruim, não vai funcionar. O que é carreira? Tem um amigo que eu gosto, chamado Joseph Tepperman, ele é um headhunter, ele escreveu um livro chamado Anticarreira. Anticarreira. E ele explica a palavra o que é carreira e tal. Carreira é um afunilamento. A vida é um afunilamento. Só os melhores vão se afunilando, os melhores vão subindo e os medianos vão ficando meios, e os ruins vão ficando na base da pirâmide. É meio ingrato isso, mas é um fato. Hoje em dia está muito mais fácil de ter uma carreira. Antigamente, na minha época, ou você trabalhava em multinacional, que era a preferência, ou você trabalhava em empresa nacional que não era tão legal como multinacional, ou você vai empreender, mas olha, tem muito risco de empreender no Brasil. E era meio isso, assim. Nacional, multinacional, empreender com muito risco. Hoje em dia você pode ser uma MEI, você pode fazer o que você faz, cheio de troféu na parede que você faz bem feito. Você ganha dinheiro a hora que você quiser trabalhar, do jeito que você quiser trabalhar, com quem você quer trabalhar. Você pode ser motorista de Uber. Ah, mas Lelo, a IAI vai acabar com as carreiras, a IAI vai acabar com os empregos. Não. Os empregos estão mudando. Antigamente a gente tinha o Telex. Depois vieram o e-mail. Quando surgiu a internet, todo mundo achou que os jornais e as rádios iam acabar. Não, as rádios continuam aí, os jornais continuam aí, mas mudou. Agora você tem plano de assinatura de jornal. Agora você pode assistir a rádio no YouTube. Porque se continuasse naquele mesmo modelinho de rádio, de só ligar no carro, morreria. Então, sim, as profissões estão mudando. Sim, o IAI vai trazer um choque, já está trazendo um choque grande. E aí eu falo também nas minhas palestras, a gente tem que saber se reinventar. O que você está fazendo hoje ainda está dando resultado. Daqui a pouco não vai dar. Porque alguém vai fazer algo diferente que vai, se você não estiver atento, você pode ser engolido. Então, a carreira hoje está muito mais fácil. Você tem muito mais opção. A gente tem muito mais acesso à informação. Networking. Você pode fazer cursos gratuitos hoje e se conectar com pessoas que estão fazendo o mesmo curso com você virtualmente, em grupos de WhatsApp. Então, tem-se muito mais possibilidades de carreira hoje, de você ser um empreendedor sem ter funcionário. Tem muitas possibilidades. Agora, de novo, a gente precisa olhar o que a gente quer. Qual é o nosso plano? Então, eu criei um negócio chamado 4Ps. propósito barra objetivo. Isso é para a vida toda. Você quer ser jiu-jitsu. Qual o teu propósito? Qual o teu objetivo com o jiu-jitsu? Aí você vai para o planejamento. Bom, para eu ser um bom lutador jiu-jitsu, porque eu quero me tornar o campeão do UFC, eu preciso planejar. Como é que eu vou me tornar o campeão do UFC? Eu preciso trabalhar a minha força mental? Eu preciso ter uma academia que tenha atletas no mesmo nível, ou muito melhor do que eu que vou me ensinar. Você vai montar o teu planejamento. Depois, você vai executar, performar o seu planejamento. E, por último, você vai ter o prêmio. Então, 4Ps é propósito, planejamento, performance e prêmio. Você precisa ter muito claro qual é o seu propósito profissional. Você quer ser executivo de multinacional? Você quer ser executivo de uma empresa nacional? Você quer trabalhar no mercado financeiro? Você quer trabalhar no mercado de consumo? Você quer trabalhar no setor automotivo? Qual é o seu propósito? Por que você vai trabalhar nesse mercado? Você quer ter muito dinheiro? É um propósito. Ah, eu quero ter qualidade de vida. É outro propósito. Se você quiser ter qualidade de vida, não está para trabalhar na Ambev. Na Ambev, você trabalha 10 ou 12 horas por dia e só cresce quem entrega resultado. Você quer ter qualidade de vida? Vai buscar outra profissão. Então, qual o teu propósito? Como é que você vai planejar o seu propósito? Como é que você vai chegar lá? Como é que você vai performar? Como é que você vai sair do PowerPoint, da planilha e vai para a ação? Para performar mesmo. E depois que você cumpriu essas três, você vai conseguir. Aí você vai se dar um prêmio. Aí você vai ver o que vai viajar. Enfim, aí você vai vir aqui, vai ser convidado para vir aqui. Não sei qual é o prêmio. O prêmio aqui é nosso de você vir aqui, pelo amor de Deus. Obrigado. Então, eu acho assim, carreira hoje tem muita possibilidade. Tem tanta que está difícil. Mas sabe uma coisa que eu acho que você falou rapidinho aqui no nosso papo e acho que funciona, que a galera não consegue entender? É o rolê de soft skills e hard skills. Porque é um entendimento que a gente tem e rola mesmo, da galera olha e diz, pô, mas eu estudei muito. Nossa, mas eu era o melhor da minha sala. Nossa, mas eu entendo muito disso. E é quase como se fosse necessário, tipo assim, pô, beleza, você é muito bom nessa ferramenta. Mas não é a ferramenta necessariamente que faz a empresa funcionar, que gera o dinheiro, que pior ainda, que lidera o time, né? Então, eu sinto que às vezes a pessoa quer construir a carreira numa base, que é uma mentira que é contada. Uma mentira não, é uma meia-verdade que é contada na base da escola, né? Que é o, você é um excelente engenheiro de software, então um dia você vai ser diretor de uma empresa. Matou a pau. Matou a pau. Você falou o exemplo que dá. Então, hoje eu vou te dar dois exemplos. Ou três. Você vai no dentista. Você senta naquela cadeira ruim, que você já sabe que algum sofrimento vai existir. O médico fala, oi, tudo bem? Senta aqui na cadeira. O dentista fala, senta aqui na cadeira. Abre a boca. Liga aquela luz na sua boca. Mete aquela máscara para não cuspir no seu rosto. E liga o motorzinho. E ele não te explica o que ele está fazendo. E você sai de lá depois de uma hora com aquela dor, aquele dente inchado, martelou na boca, anestesia e tal. E você não sabe o que ele fez. Você fica super mal. Você fica, caramba, o que foi aquilo? Depois de um mês, você ficou bom, o tratamento deu resultado. Mas você só não sabe o que ele fez. agora, se você vai num dentista que senta e fala, ó, senta aqui. Vamos fazer primeiro uma limpeza. E se eu achar alguma coisa, eu te aviso. Aí ele começa a fazer a limpeza. E ele fala, achei aqui uma cárie. E, putz, essa cárie está muito funda. Nós vamos ter que fazer uma incisão importante aqui. Eu vou fazer um furinho pequeno e eu vou sentindo o que tem lá dentro. E ele começa a furar. Você começa a se sentir inseguro. Bom, ele me explicou que eu tenho uma cárie. Aí ele chega para você e fala, ó, de fato, nós vamos ter que fazer o canal. porque a cárie está lá dentro. Então, desculpa, eu vou ter que dar uma anestesia. Agora nós vamos ter que martelar o seu dente. Mas, fica tranquilo que isso aqui não vai doer para o da anestesia. Depois a gente vai pôr um dente postiço. Isso aqui está resolvido. Fica tranquilo. Você se sente seguro. Apesar da dor, você se sente seguro. A mesma coisa no médico. Você vai no médico, cara, eu estou com dor de cabeça. Ele faz três perguntas e ele fala, você vai tomar esse remédio aqui, acabou a consulta. A consulta dura 20 minutos. Aí você vai no outro médico que também fez USP, que também fez pós-graduação. Ele fala, você está com dor de cabeça. Ah, como é que você dormiu ontem à noite? O que você comeu hoje? Você está indo no banheiro? Você está bem de vida social? Você está bem no trabalho? Ele te faz lá um olho? Você começa lá. Aí ele desenha um cenário e te explica, está acontecendo isso, com isso. Você me falou da sua esposa, da sua família, do seu trabalho. Promete essa dor de cabeça, é porque enxaqueca, você está dormindo pouco, você fica uma hora e meia na consulta. Você sai de lá e fala, que puta médico bom, pacas. Esse é o hard skill. E esse é o soft skill. O hard skill é o dentista que sentou na cadeira, não explicou nada, mas ele resolveu. Depois de 30 dias, estava ótimo. Mas você saiu de lá super inseguro, chateado, doeu, você não sabia o que estava acontecendo. O outro dentista, que também fez a mesma faculdade, o mesmo curso, ele também, depois de 30 dias, estava zerado, também doeu a mesma coisa, mas você se sentiu seguro, porque ele te explicou passo a passo. Isso é o soft skills. A mesma coisa o médico. O programador que você deu, que é o melhor exemplo, que a gente está falando de gente de empregabilidade, que pode ser dentista também, pode ser médico, mas de programador. Eu vi milhares de programadores, muito bons, muito bons, que não deixavam de ser programadores. Ou porque queriam ser programadores, ou porque não sabiam como deixar de ser programadores. Eu já vi programadores medianos que viraram diretores de tecnologia de grandes empresas. Porque sabiam se comunicar, sabiam falar muito obrigado, por favor, sabiam ter o sorriso no rosto, sabiam tirar o sorriso do rosto quando necessário, que é o soft skill. Entendeu? Então, o hard skill é tangível. Eu me formei, eu conheço, eu faço isso. O soft skill é intangível, você não consegue. É igual a poupança. É todo dia o sorriso, é todo dia o muito obrigado, por favor, é tratado o mundo igual. E é ter o sorriso no rosto para quebrar a barreira. Não sei se eu consegui... Não, é muito claro. Eu vi muito isso de perto em jornalismo. Porque normalmente, pô, quem escreve a matéria? Pô, jornalista. Pô, eu conheci pessoas que eram ótimos jornalistas. Aí tu botava ele para liderar um time, péssimo para liderar um time. Aí tu bota ele para liderar uma audiência. Fala assim, ó, tu precisa liderar esse veículo que precisa dar 30 milhões de visualizações por mês. Cara, não, mas minha matéria está muito bem escrita. Não, está ótimo que sua matéria está muito bem escrita. Não está mais falando sobre isso, a gente está falando de 30 milhões de visualizações por mês. Aí o cara trava. Aí tu bota ele numa escala maior ainda. Agora a gente vai controlar o orçamento dessa empresa. Tu tem 10 milhas por ano que tu precisa realocar aqui nessa equipe em 12 meses, em tantas pessoas, em tantas vagas para bater seus 30 milhões por mês. Não vai. Não vai? É. E aí o cara fica revoltado e bota alguém de administração. Isso. Que também, às vezes, também tem outro problema, que às vezes a pessoa não conhece a base, que também é um outro problema no mercado de trabalho, às vezes, que é o topo não conhecer a base. Mas aí gera um, pô, mas por que esse diretor manda? Porque, pô, às vezes você não se qualifica para estar no lugar desse diretor, né? E acho que essa questão de carreira também é muito disso, né? Você, às vezes, não olhar para o que te progride, às vezes, não é necessariamente o que te qualificou para aquela vaga, né? Muito. Por sinal, os grandes empreendedores do mundo de tecnologia não estudaram tecnologia, né? São sociólogos, Jobs não fez faculdade, Zuckerberg parou no meio, Harvard, enfim. Então, o hard skill, ele vai bem até um certo nível. depois ele para de fazer. Entendeu? Ele não faz mais efeito. É aquele carro que é maravilhoso, que tem um motor 1000, 1.0, turbo. Ele vai, ele arranca muito rápido e depois dos 80 por hora ele para. Entendeu? Então, não adianta você ter um carro maravilhoso com motor 1.0 turbo se você está concorrendo contra um carro com motor 3.0 biturbo que depois dos 60 por hora ele ganha mais ainda, né? Então, o soft skill, de novo, o soft skill não é a gente consegue tangibilizar ele, é um comportamento. E, de novo, o médico ou o dentista, você se sente muito mais seguro quando alguém te explica o teu passo a passo. É isso. E esse corte que você acabou de assistir faz parte do podcast que a gente gravou com o Lelo Apovian. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado ou deixa um outro corte que com certeza você vai gostar e não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!